Secretário, a gente percebe por vezes os ouvintes chegando pra gente, relatando que foi no postinho, foi atendido, mas na hora da medicação não existia no posto de saúde, tinha que comprar fora. Existe alguma licitação? Como é que está essa situação realmente? As medicações já foram restabelecidas, o abastecimento. Tanto é que a gente já começou a fazer o abastecimento desde o dia 1 de setembro. Começou a chegar as medicações no final de agosto e tem um cronograma e todos os dias as unidades são abastecidas de acordo com o cronograma e solicitação da enfermeira do PSF. Dizer a população que entendo das reclamações de falta de medicamento, mas dizer que está sendo restabelecido, que na farmácia já tem a medicação, nos PSF já chegaram a medicação. E pedir a eles o seguinte, porque hoje nós estamos passando por um processo de trabalho junto à farmácia, então estamos realizando o cadastro. Quando for na farmácia vai ter que ter paciência, vai ter que aguardar, até porque a gente está trabalhando e rodando. A dispensação de qualquer medicamento hoje em garminha só é feita através do sistema ORUS. Então, para pegar as medicações, o paciente tem que levar ao receituário e toda a documentação para fazer o cadastro. Em breve, tudo será realmente solucionado, todo mundo terá a medicação que realmente precisa. Tá ok. Muito obrigado pelas informações. Eu volto com você no estúdio, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Notícia.